Olá meninas, hoje eu sei que eu não fiz nada ainda, mas eu já postei as fotos no Instagram com o VC, com clientes, tanto do Instagram quanto do Facebook. O Facebook é sempre pra entrega, eu tô conversando com eles desde ontem, então eu tenho uma entrega hoje, o Terminal de Ardia América às 6 horas e outra é o Terminal de Campo Grande, só que ela não me confirma uma data, então eu vou ter que mandar a mensagem, começar a conversar de novo. E agora eu vou tirar foto de bode, né, eu vou tirar alguns bores que eu tenho aqui, tem poucos, mas eu vou tirar foto deles, como o dezembro foi muito corrido, tem muita peça que eu não fotografei, então não vai ficar aquele feed repetido, né, eu não gosto de tirar foto repetida não, mas dá pra tirar foto, eu vou tirar tanto dos bores, eu vou pegar cinco bores e cinco blusas, algumas eu vou tirar pra postar hoje já, porque eu não gosto de postar foto só de bolsa no meu Instagram, porque no Instagram eu vendo mais roupa, no Facebook eu vendo mais bolsa, é diferente. Mas aí eu vou tirar essas fotos, vou postar hoje no Instagram e também vou tirar fotos pra postar amanhã, eu sempre tiro um dia antes, porque aí fica muito corrido, então eu gosto sempre de ter foto separada, né. Agora na hora de escolher as peças eu já mudei, vou postar seis fotos hoje das blusas de 20 reais, são as últimas, elas estavam na promoção sábado e segunda, hoje é terça, então eu não vou colocar mais na promoção, continuar vendendo elas a 20 reais, até porque só tem seis, então eu vou vender elas a 20 reais e pra amanhã eu vou tirar foto dos bores, aí eu vou tirar foto de 10 bores e como a minha loja já tá vazia, tá vendo, essas daqui foi da promoção, só sobrou essas, eu vou trocar. Eu vou subir as blusas de alcinha pra cá, vou trazer os shorts daqui pra cá, vou pegar as blusinhas de manga e vou colocar aqui atrás, ó, aqui embaixo, vai ficar bora e blusinha de manga, porque talvez eu, e até eu ir viajar, não tem como deixar, né, parecendo tanto assim, tem que dar uma camuflada, aí daqui a pouco eu vou arrumar essas araras, né. Um potinho de bala aqui na loja que eu preciso tirar urgente, porque, cara, são todas as balas. Agora, como eu vou tirar foto, eu sempre coloco o pisca-pisca, eu amo o pisca-pisca. Em dezembro eu tava triste porque eu tava utilizando ele pra fazer a decoração do balcão, né, e não tinha como usar o pisca-pisca. Ai, tava triste, as minhas fotos estavam sem graça. Olha como o pisca-pisca deixa mágico o negócio, ai, ficou muito bonitinho, agora eu só tenho que enquadrar a foto certinha, lembrando que o foco é na roupa, então tem que enquadrar certinho, mas é bom ter uma coisinha mágica na foto pra, ah, não sei, pra fotometria. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu mudei aqui um pouquinho, eu aproveitei e tirei foto pra semana inteira, pra quarta, quinta e sexta, que são os dias que faltam pra terminar a semana. Eu tirei 10 fotos de bores, de manhã eu vou postar essas fotos, né. À tarde eu vou fazer um vídeo da vitrine, porque eu posso de manhã e de tarde, porque quanto mais você possa, mais na frente o seu Instagram fica, nos stories das pessoas. Então eu posso duas vezes por dia, às vezes até mais, mas duas vezes tem que postar. Aí na quinta-feira eu vou postar os shorts e o vídeo da vitrine à tarde e já vou fazer um panfletinho no Canva, é um aplicativo muito bom pra editar, fazer anúncios, enfim, muito bom ele. Aí eu já vou avisar que vai chegar novidade aqui na loja. E na sexta-feira eu vou postar a foto das blusas, tirei foto de 12 blusas, vou colocar o vídeo do Instagram à tarde da vitrine. Então eu tenho que fazer vitrine todos os dias pra estar postando vitrine diferente e já repetir o panfletinho da novidade. Eu acabo fazendo dois. E é isso, sábado eu geralmente não posto nada, só faço uns stories que a loja tá aberta e tal. E é isso. Bom meninas, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Hoje eu tô terminando o dia somente com entregas, né. Eu vou fazer três entregas agora de tarde, cinco e meia. Vão começar as minhas entregas e vão de cinco e meia até sete horas. Vou fazer as três entregas, porque na loja mesmo, no ponto físico, não dou nada. Mas graças a Deus tem as entregas. Por isso que a gente tem que se esforçar nas fotos e na divulgação, porque é o que vai salvar janeiro. Então até o próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau.